E meu Deus, o que tá acontecendo essa semana? Não só a Steam e a Epic Games se juntaram pra entregar vários jogos pagos de graça, como agora a GOG não quis ficar de fora. E se você for abrir agora a página inicial da GOG, você vai se dar de cara com esse banner Flat Out completamente de graça pra resgate permanente da GOG. E se eu fosse você, eu corria agora pra pegar esse jogo. Até porque essa gratuidade só vai durar mais dois dias.